Comecei a trabalhar muito cedo na administração do antigo Hospital dos Acidentados e depois na Sociedade Pró-Saúde. Entrei na vida pública para fazer melhor pelas pessoas. Mais que um parlamentar, sou um cidadão que trabalha por um Amazonas com saúde digna e mais seguro de se viver. Sou Ricardo Nicolau, 55789. Doutor Luiz Fernando Federal, 5500, Omar Governador. 55789, 55789.